Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que eu falo Pectas e mais um dia para vocês e de esta vez tem um jogo aqui muito querido por vocês e por mim também que eu tô viciante, tô viciado nesse jogo que eu não aceito morrer, eu morro de vez em quando, mas eu não aceito nisso, que é o Geometry Dash. E eu tô na primeira fase aqui né, bora lá. E na primeira fase. Caraca, eu sempre morro aqui, véi. É muito bom, é muito bom esse jogo. Vamos lá, vamos lá. Uh, 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 uh. É, você, primeira parte, mano. Eu nunca perdi, eu não sei não. Eu perdi por muita vez na primeira fase, quando eu tava com a fã dele. Eu comecei ainda agora, a jogar, e já cheguei aquela parte, já cheguei aquela parte. Eu nunca perdi, eu nunca perdi. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, pessoal, foi isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva, deixe um favorito.